Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu estou aqui na casa da dona Ana Paula, a cliente aqui, e o pessoal falaram para ela aqui que não daria para fazer o forro de gesso acartonado, teria que ser forro clicado, forro removível aqui, devido ao telhado dela não ter caibro. Aqui tem 3,80 por 6, então fica um pouco grande para fazer com montante de forma simples. Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estamos aqui mostrando para vocês o resultado final daquela obra que a gente veio fazer aqui em Nilópolis. Na verdade o resultado final ainda não está, quase final, mas nós viemos aqui mostrar como é que a obra ficou muito bacana pessoal. Fizemos aqui aquele forro, conforme vocês viram aí nos vídeos, um forro com montante e mão francesa, porque aqui era uma telha de canaleta, então ela não tinha como colocar nenhum tipo de tirante, e ficou bem legal o resultado do forro. E o bacana pessoal, a gente veio aqui para fazer esse forro, era a única coisa que a cliente queria resolver. E acabamos fazendo outras coisas, por exemplo, essa parede aqui era uma parede de azulejo, era uma parede de azulejo, a gente colou placa de drywall ali, porque era tudo aqui azulejo, então ficou uma aparência meio estranha, uma entrada de um quarto, uma parede de azulejo, dava uma impressão meio estranha, que não incomodava a cliente. Então a gente deu uma ideia para ela, colar a placa de drywall ali, e poder pintar isso com tinta comum, colocando também aqui um rodapé com acabamento, porque, mostra ali Caio, o forro ele ficava uns 5 centímetros, acima do final do azulejo, então ia ficar uma coisa um pouco feia, não ia ficar muito legal, então a gente colocando o roda-forro, ela acabou querendo fazer forro também em outras áreas da casa, a gente fizemos aqui forro em outras áreas da casa, e também fizemos aqui, ali existia aqui, vem para cá cá, aqui pessoal, existia aqui um murinho, de mais ou menos 20 centímetros, que era para tampar um cano, para tampar um cano, então o que acontece, nós criamos aqui, essa estante aqui, esses nichos aqui, não sei se eu chamo isso de estante de nicho, criamos aqui, esses nichos aqui, para ela colocar alguma decoração ali, um porta-retrato, um vaso, e também uma coisa bem legal, porque ela perguntou, que como isso aqui é feito só com placas de gesso, sem estrutura, ela perguntou se aguentaria o peso, se aguentaria o peso de porta-retrato, de livro, de vaso, dessas coisas assim, então eu pedi aqui, que o Gabriel se sentasse aqui, fiz um videozinho, ela não estava em casa, eu fiz um videozinho, e mandei para ela, mostrando para ela, que daria sim, para colocar aqui, um porta-retrato, um vaso, porque o Gabriel pesa mais, do que um porta-retrato, e um vaso, então no final pessoal, ficou um resultado bem legal, o cliente super satisfeito com a obra, graças a Deus, alcançamos o nosso objetivo, que era a satisfação da nossa cliente, estou satisfeitíssima com o meu serviço, está aqui, está faltando a parte final, que é a pintura, e louco, que me dá legal, obrigado Ana Paula, um abraço,